Eu vou me abraçar o que é tudo mais Começar se vai agora eu venço o que é Eu tenho, eu tenho o que é Eu vou te julgar pra mim Eu vou te julgar pra mim Tu não me aborsas, eu vou me aborsas Abres com bairros te acorpem Eu numendo a chamba mecela Eu quase for caçou Eu vou te julgar pra mim Eu vou te julgar pra mim Eu vou te julgar pra mim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá